Olá pessoal seja todo bem-vindo ao canal carta do Zé eu só sei fazer uma leitura da semana de ensino de Capricônia tá em branco meio tudo intuitivo da semana tá pessoal já caiu logo uma casa tá bom você não quer ir para a semana de ensino de Capricônia vira aí é uma carta da raposa olha só o Capricônia eu vejo assim um corte no relacionamento é mais voltado ao relacionamento é mais voltado ao relacionamento tá o Capricônia mesmo corte tá um afastamento sabe um uma perda aí tá é eu vejo pessoas né pessoas te observando Capricônia tá pessoa observando você e seu orçamento sua vida tá então liga um alerta aí caso você vem discutindo muito no relacionamento de vocês a dois é para vocês tomar um certo cuidado tá tem pessoas ligeiras ao seu redor pessoas mal-intencionadas né só esperando a hora exata para dar um bote tá vendo no seu relacionamento então assim é ou vai ou você vai esperar perder você vai tomar tomar uma atitude Capricônia né você vai tomar uma atitude vamos ver aqui essa atitude e olha só tá vendo você vai estar procurando a melhor solução Capricônia melhor solução né é como eu disse aí no começo vocês brigam muito um em casa não é somente vocês veja você tem que estudar melhor solução a melhor solução é o dia o diálogo tá na situação de algo é ver onde tá errando e onde a gente tá incomodando sabe não dá o gostinho para aquelas pessoas invejosas não tá não dá essas pessoas bota obstáculo no caminho de vocês para tá destruindo realmente a vida de vocês essas pessoas são pessoas invejosas não gosta de ver ninguém bem Capricônia tá não vai ver ninguém bem inclusive em casa tá então coloca assim um um ponto de interrogação onde estamos errando o que fizemos o que fazer fazer para melhorar sabe e procurar melhor solução tá pode ir antes ou se não tá dizendo que a melhor solução é o diálogo a conversa né não deixar se abalar pessoas negativas tá tá o porcigano só o porcigano e só o porcigano e só o porcigano e só o Capricônia mais uma vez tá é mais voltado para o seu relacionamento de novo tá é não deixe acabar como eu falei lá não deixa acabar com pessoas negativas né não deixava pessoas invejosas tá ainda mais quando tem sentimento envolvido tá tem muito sentimento aí no seu relacionamento tá é eu vejo vocês sendo um antigamente vocês eram um casal que somavam com o outro tá somavam com o outro tinha assim aquela união bonito né que gerou filhos né gerou frutos então tira como exemplo o filho de vocês né se vocês têm filhos ou caso um dia vocês queriam ter filhos né o planos que vocês fizeram tá não tem gente tá se abalando por isso tá o diálogo é necessário tá mudanças são necessário também não deixe cair na rotina que tudo que as pessoas que é é isso tá vendo aqui a carta novamente a carta do corte a carta da aliança é pessoas esperando só o momento exato né queriam ver o mal de vocês querer comemorar é mais é como aqui a casa são mais positivo então para voltar mais positivo para você tá tem a faca na mão tá então você vai mudar a situação vocês vão conseguir sair da situação mas pra eles tem que ter o diálogo a capricórnio o que vem o que não se está com ele possivelmente que vem o financeiro e olha agora tá explicado capricórnio agora tá explicado né pessoas invejando seu relacionamento né pessoas sujas pessoas três ruíras né eu costumo falar que a casa do rato é a pior casa que tem baralho pessoas sujas aí não quer ver você bem tá inclusive pessoas não quer ver você bem nem seu financeiro seu relacionamento tá as pessoas não aceitam ver sua vida boa ver sua vida melhorando né e você progredindo ver coisas bonitas na sua vida né essas pessoas não aceitam igual alerta máxima e capricórnio tá somente com amizade é vocês aí tem muita amizade em comum sabe tenta aí é filtrar as amizades tá vendo eu vejo muitas pessoas redor de vocês muita fofoca redor de vocês né então nem todo mundo disse o que é tá nem todos são de confiança tá capricórnio então liga esse alerta máxima aí tá olha só tá vendo uma energia pesada aí de amizade aí então essa semana é necessário se você necessário vocês filtrar suas amizades tá tirar as amizade negativa de aqui perto de vocês para as coisas fluir tá capricórnio então é mais um alerta para semana aí tá tira essa amizade negativa que as coisas vão melhorar tá bom esse é o recado do povo cigano pra você espero que vocês gostou e até a próxima salto para o cigano